No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse E de por todo mundo prega o evangelho a toda criatura Desde quando eu me converti, sei que tenho uma meta que eu tenho que seguir Esse foi o caminho que eu escolhi, eu entrei e agora sei que não vou mais sair O tempo foi passando e eu fui aprendendo que enquanto eu queria viver, tinha irmãos morrendo Você não tem levado o evangelho adiante, olha em suas mãos, estão sujeitando Eu vou seguir e nunca mais eu vou voltar, meu senhor E de por todo mundo me pregai a todas as nações, lembrando dos pobres em todas as orações Deus nunca se esquece de suas ações, por isso que ele te enviou para missões Pregarei por esse mundo inteiro, grande é a Seara e poucos são os ceifeiros Se o problema for trabalhador, pode me enviar, meu senhor Eu vou seguir e nunca mais vou voltar, meu senhor Abandono os meus sonhos, abandono os meus planos Lido minha mente de todo engano Abandono tudo que ia me fazer feliz Sofrer por Jesus é o que eu sempre quis Pense um pouco nos outros Abandone seus dias de repouso Jesus ensinou a amar uns aos outros Pelo amor de Deus, abandone esse conforto Sei que vou sofrer tortura e dor Mas sei que vai ser por amor ao senhor Essa é a porta estreita que ele falou O caminho é feito para o verdadeiro adorador O que adianta eu ler a sua palavra E não entender o que ela me passa Menino inconstante, vê se cresce Essa porta é foi verdadeiro Os falsos desaparecem Eu vou seguir e nunca mais vou voltar, meu senhor Não custa nada sonhar Eu sei que vou pra lá Não custa nada, não custa nada sonhar Eu sei que eu posso morrer Mas quem te perguntou, eu quero viver Não custa nada sonhar Não custa nada sonhar Não custa nada sonhar Obrigado, obrigado Te agradeço, te agradeço Obrigado Jesus Eu te amo, pai Eu te já me enviaste, preparou tudo Eu te amo, pai Legenda Adriana Zanotto